Olá pessoal, pra quem está chegando agora, eu sou a Débora Florenzano e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como eu cuido do meu cabelo com menos de R$19,00 por mês. E esse cálculo assim é bem abaixo disso aí, porque os meus produtos, o meu marido também usa em conjunto comigo, porque o cabelo dele também é cacheado. Fiquem até o final desse vídeo pra você saber um pouco mais desses cuidados e ver sim que é possível cuidar do cabelo gastando pouco e principalmente com poucos produtos. E com esses poucos cuidados que eu tenho com o meu cabelo, eu também aplico o minimalismo nessa área da minha vida. E eu estou gravando esse vídeo a pedido de muitas de vocês, então eu quero bastante like aqui pra me ajudar, pra fortalecer esse canal e também comente aqui embaixo se você quer que eu volte aqui e faça um vídeo do corte do meu cabelo quando chegar a hora de cortar, porque eu estava esperando pra fazer esse vídeo, esperando a hora de eu cortar o cabelo e englobar tudo em um só vídeo. Só que eu achei que o conteúdo ia ficar muito longo, então é melhor assim. Esse vídeo dos meus cuidados e outro vídeo se vocês pedirem muito aqui nos comentários sobre como eu mesma corto meu cabelo em casa gastando zero reais. Uau! Bom, os meus cuidados com o meu cabelo começou na minha adolescência, aos meus 12 anos de idade. Foi um dia onde eu fui fazer fotos em um estúdio, porque era a véspera da minha primeira Eucaristia e a minha mãe queria fazer aquelas lembrancinhas de geladeira com a minha foto e tal pra lembrancinha da primeira Eucaristia e eu fui contra a minha vontade, porque eu não queria foto, eu não queria usar o meu cabelo solto aquele dia, porque na adolescência é o período que o nosso cabelo mais muda de forma. Ele engrossa, ele fica fino, tem dia que ele acorda o Uau e como naquela época a gente não tinha tanta informação assim, que hoje a gente tem aqui nessa internet, era muito mais difícil cuidar do cabelo. A minha mãe comprava várias revistas que ensinava a cuidar do cabelo cacheado, mas tudo que eu testava não dava certo, porque tava naquela fase de mudança e eu fiz a foto chorando porque ela tinha brigado comigo e me obrigada a tirar a foto com o cabelo solto. Mas depois daquele dia eu bati o pé e falei que eu ia alisar o meu cabelo. E como aos 13 anos eu já comecei a trabalhar, eu peguei o meu dinheiro e fui fazer relaxamento capilar. Não cheguei a fazer progressivas, que era ficar com o cabelo sempre liso, mas eu fazia o relaxamento e ele só tirava o volume do cabelo, porque eu tinha birra do volume, porque era muito preconceito que tinha, muitas pessoas falavam que o volume era feio, então você adolescente vendo tudo isso, você acha que realmente é feio. E esse meu período alisado aí durou dos 12 aos 16 anos. Aos meus 16 eu tive várias viradas assim de escolha, até porque eu tava passando por um problemão na minha vida e eu precisava me aprumar ali em várias coisas. Então eu decidi parar de alisar aos 16 anos, principalmente pra economizar e pra quando eu chegasse na faculdade aos 17, 18, eu já estava com o cabelo ali bonito. E foi assim que mais ou menos aconteceu. Mas enquanto eu estava ali alisada, eu fazia o relaxamento e uma vez por mês mais ou menos eu pagava no salão a escova e a prancha, né? E aquilo arrebentava com o meu cabelo e eu odiava ficar no salão esperando fazer escova e a pessoa puxava cabelo pra lá, puxava cabelo pra cá. Tinha vezes que eu saía até com dor de cabeça do salão. E era algo muito desgastante mesmo. Fora essa ditadura, né? De ter cabelo liso e tal. E aí eu me libertei aos 16 anos por uma decisão minha de que eu queria me libertar disso, que eu não aguentava mais todos esses processos assim que eu não gostava, eu achava dolorido, gastava bastante e pra economizar eu parei, porque eu precisava juntar dinheiro pra fazer faculdade. E quando eu parei de alisar o meu cabelo, eu não parei assim de um dia pro outro ah, vou parar, não. Eu ia parando aos poucos. Eu ia, como se diz, fazendo o desmame do relaxamento no cabelo. Eu alisava de 3 em 3 meses, sempre naquela frequência ali dos 12 aos 16. Depois dos 16 eu fui espaçando mais esses meus relaxamentos. Até o meu cabelo não senti tanta falta assim, porque também quando você para bruscamente o cabelo ele sente mais a falta. Então eu parei bem lentamente. Então a minha transição durou 4 anos. Mas esse meu período de transição eu não queria cortar, eu tinha pavor de cabelo curtinho até porque eu não fico bem de cabelo curto. Eu tenho até uma foto com o cabelo mais curtinho assim pra vocês verem que não combino com esse estilo de cabelo. Então eu não queria cortar curtinho. Na época eu tive uma amiga que foi na minha onda também e ela fez o Big Shop. Que é cortar o cabelo bem curtinho ali mesmo. E o cabelo dela cresceu muito mais rápido, muito mais saudável. Como eu não tive essa coragem, porque eu gosto de cabelo grande, eu decidi ir parando aos poucos. Então foi bem doloroso, porque eu ficava feia, muito feia. Porque o cabelo ficava cacheado aqui na raiz e aqui ele ainda tinha o relaxamento. Então ficava uma parte lisa, outra parte ondulada. Porque o relaxamento ele não alisava o cabelo, ele só desprendia mais, assim, abria mais os cachos. Imagina, gente, como a pessoa se sentia. Então às vezes ainda eu fazia escova pra tentar abaixar. Foi um período que eu fiquei muito com o cabelo preso. Então meu cabelo caía mais, porque quanto mais a gente prende, mais a gente tá tracionando os fios ali. Ficava difícil ali a minha autoestima, mas eu venci. E tô aqui hoje pra incentivar você a passar por esse processo. Se for da sua vontade, se não for também, não faça. Porque a gente não tem que sair de uma ditadura pra entrar em outra. Faça aquilo que o seu coração achar que deve. Mas antes de tudo, pesquise muito. Porque se você tiver algum preconceito achando que cacheada gasta muito, que cacheada dá trabalho, eu tô aqui pra te mostrar que não é isso. Já vai lá assistir meu outro vídeo pra vocês verem que não dá trabalho. E veja esse daqui inteirinho pra você ver que a gente não precisa gastar muito pra manter o nosso cabelo saudável. E nesse meu processo de transição, sim, eu comprava muito creme pra eu testar. Eu comprava creme barato, creme caro, pra ver aquilo que o meu cabelo ia se adaptar. Pois é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa testar os produtos que o nosso cabelo vai gostar. E quando eu vi que o meu cabelo gostava mais dos produtos mais baratinhos, gente, pensa na alegria que eu fiquei. Ele não gosta de produto caro. Aí eu me libertei, usei os produtos até o final, né? E agora eu vou mostrar pra vocês quais são esses produtos que eu vi que o meu cabelo realmente gosta, que é realmente necessário para o meu cabelo. Eu uso esse shampoo aqui da Red Shouders. E eu gosto dele porque da mesma forma que ele limpa bastante couro cabeludo, ele também deixa o cabelo hidratado. Ele não é aqueles shampoos que limpa profundamente e deixa o cabelo ressecado, sabe? Então meu cabelo deu super certo, eu gosto muito. E esse shampoo aqui, geralmente eu compro por 20 reais. E ele dura pra mim e pro Fábio, que o Fábio também usa. Ele lava a cabeça até com mais frequência. Eu só lavo o cabelo duas vezes na semana, no máximo. Ele dura pra nós dois, dois meses. Um mês, então, 10 reais. Já o outro produto que eu uso é esse potão aqui da Scala. Não é só esse sabor aqui não. Eu vou alternando sabor. Eu vou alternando os componentes. Mas a marca eu sigo a mesma. A mesma coisa do shampoo. E eu uso ele no lugar do condicionador, quando eu vou lavar o cabelo. E como eu faço como eu vou lavar o cabelo? Eu lavo o cabelo com shampoo. Eu passo duas vezes o shampoo pra limpar bem o cabelo. Depois eu venho com esse potão da Scala aqui. E passo mecha por mecha, luvando as mechas. Que é o processo que vocês estão vendo aí nesse vídeo. Isso faz toda a diferença, gente. Eu passei a luvar o cabelo na hora do banho. Há pouco tempo. E eu já vi o quanto diminuiu de frizz no meu cabelo. Porque faz muita diferença. Eu não sei nem explicar. Antes eu só passava e penteava com os dedos. E depois enxaguava. Mas esse processo, além de estar luvando. O cabelo está absorvendo mais o creme. Então eu acho que dá aí uma enorme diferença no processo. Então eu vou luvando com o chuveiro desligado. Nem pra não gastarmos água à toa. E eu lavo o cabelo na água mais fria possível. Porque cabelo gosta de água fria. Depois que eu termino de luvar, eu já vou penteando o cabelo com os dedos. Nesse processo de luvar, o cabelo já vai sendo penteado ali. Então isso ajuda o cabelo a não arrebentar com facilidade. Porque com os dedos a gente controla ali. E depois, no final de tudo, que eu passo a escova. Pra acabar de pentear o meu cabelo. E enxágua. Eu já usei esse creme aqui como finalizador. Só o shampoo e esse creme. E não deu certo. Meu cabelo no dia ficou lindo, maravilhoso. Mas depois ele não durou. No outro dia eu acordei muito descabelada. E geralmente, quando eu uso o outro creme finalizador que eu vou mostrar pra vocês. Eu não acordo tão descabelada assim. Então não deu certo usar ele como creme de pentear. Só assim mesmo, como máscara. E no lugar do condicionador. Porque a gente não precisa usar condicionador e máscara capilar ao mesmo tempo. Ambos têm a mesma função. Eu já expliquei isso aqui no canal. No vídeo que eu vou deixar linkado aqui em cima. Vai lá assistir. Pra você saber os produtos de cabelo. Que a gente não precisa usar. Não tem necessidade de ninguém usar. Que são produtos que a indústria formula. Só pra gente comprar e ela ganhar dinheiro a nossas custas. O segredo é beber bastante água. Não adianta a gente querer hidratar o nosso cabelo de fora pra dentro. Que não vai resolver. A gente precisa hidratar de dentro pra fora. Então, beber muita água. Ter uma alimentação equilibrada. Saudável. Ajuda muito o nosso cabelo ali. A manter a saúde. E outra coisa que eu faço também com esse potão aqui. Hidratações. Mas eu não faço toda semana. Eu faço quando eu vejo necessidade no meu cabelo. Quando eu olho pro meu cabelo e vejo. Hum, ele tá muito poroso. Vou ali no meu armário e olho. Se eu tenho algum chá que ajuda na porosidade. Qual componente dentro da minha dispensa eu tenho pra ajudar o meu cabelo. A resolver essa necessidade ali pontual do meu cabelo. Porque outra coisa também que eu vejo que eles impõem. Ah, porque você tem que fazer cronograma capilar. Não vejo necessidade, gente. Quando eu fazia isso. Eu cheguei a fazer por um período. Meu cabelo ficava super pesado. E não deu o efeito que eles falavam que o cronograma capilar dava. Então é mais fácil você observar a necessidade do seu cabelo. E ir de acordo com ela. E ver as hidratações. Pra que serve cada coisa. Às vezes eu compro ampolinhas daquelas bem baratinhas de 2 reais. Que elas tem muitas vitaminas ali também. Que ajudam a tratar o nosso cabelo externamente, né. E essas hidratações esporádicas que eu faço. De acordo com a necessidade do meu cabelo. Eu posto muito lá no meu Instagram. Nos stories quando eu faço. Então me siga lá se você não me segue. Tô te esperando. E compartilha esse vídeo com a sua amiga cacheada também. Ou com o seu amigo que tem os cabelos grandes ali. Pra eles verem que eles não precisam gastar nem muito dinheiro. E nem muito tempo pra cuidarem do cabelo. E se você que está me assistindo aí ainda não é inscrito. Se inscreva no botão vermelho aqui embaixo. Ative o sininho pra receber todas as notificações de vídeo novo. Porque aqui no canal eu falo muito sobre finanças. Organização e tudo aquilo que engloba o universo de um minimalista. E depois desse processo de lavagem. Eu vou pra finalização. Onde eu enxago o cabelo. Eu seco com esse meu lençol rosa aí. Que é um lençol de algodão. E por que que eu não seco com a toalha mesmo? Porque a toalha geralmente ela é felpuda. E esses gominhos que a toalha tem. Quando a gente passa no cabelo. Ela dá mais frizz no nosso cabelo. Então esse era um lençol de solteiro meu. Que eu tinha aqui de algodão. E eu uso pra secar. Você pode usar qualquer pano de algodão. Pra poder secar o seu cabelo. E depois vem me contar se deu diferença. Na redução do frizz ou não. Depois disso eu vou pra finalização. Onde eu faço fitagem. Ou seja. Eu separo meu cabelo mecha por mecha. Eu vou passando uma quantidade do creme. Do tamanho de uma moeda. E vou passando em cada mecha do meu cabelo. E essa quantidade ela também é relativa. Tem cabelo que absorve muito creme. Precisa muito de creme. E tem cabelos que não. Então teste aí também a quantidade. Mas dá pro seu cabelo aquilo que ele realmente necessita. E não aquilo que as blogueiras ficam falando. Que você tem que usar pro seu cabelo. Por isso que a gente deve conhecer. Até mesmo não só o nosso interior. Mas também o nosso cabelo. E assim. Depois que eu finalizei o meu cabelo dessa forma. Eu deixo ele secar naturalmente. Ou às vezes quando eu preciso sair. Ele não secou totalmente. Eu seco com o secador. Eu não preciso de difusor. Vou secando o meu cabelo. Assim com o secador. E amassando ele. E depois o meu cabelo. Totalmente seco. Eu passo um pouquinho de óleo de coco. Assim como mostrei pra vocês. E vou amassando o meu cabelo. Pra tirar o durinho do creme. E esse creme que eu uso pra finalizar. Ele custou apenas 4 reais. Esse potão da escala. Ele dura pra mim. 6 meses. E esse creme aqui. Ele dura 1 mês. Pra mim e pro Fábio. Utilizo também. O óleo de coco. Pra finalização. Que é 10 reais. E ele dura. Uma eternidade. Esse daqui. Tá durando 1 ano. Aqui em casa. Porque eu molho somente o dedo. E passo. Outro produtinho também. Que eu uso às vezes. Pra hidratar o cabelo. Que eu vejo. Que o meu cabelo. Tá precisando mais de hidratação. Que tá chovendo lá fora. Eu uso glicerina. Porque a glicerina. É bom. Passar no cabelo. Em dias úmidos. Que ela absorve mais. A umidade do ar. Essa daqui. Quem deu foi minha sogra. Ela comprou um vidrinho. E me deu metade. Então tá aqui. Não gastei nada com isso. Outro produto que eu uso. Que eu já tenho aqui. Anos. É uma queratina. Que eu uso mais. Quando o cabelo. Ele tá muito frio. Aí eu vou lá. E faço o processo todo. Mas como vocês podem ver. Ainda tem metade. E não tem assim. Dato de validade aqui. Então eu acho que não venceu. Nem sei o preço. Que eu comprei na época. Porque já faz muitos anos. Que eu tenho ele. Outro produto que eu uso. De vez em quando. É esse tônico fortalecedor. Mas quando esse daqui acabar. Eu vou parar de comprar. E vou fazer com chá de cravo. Que eu vi que tem a mesma função. Desse tônico capilar. E vou guardar esse recipiente aqui. Pra eu colocar o chá de cravo aqui. E testar. E eu gente. Tenho muita vontade. De cuidar do meu cabelo. Só com essas coisas naturais. Sabe? Lavar com chá. Usar shampoo sólido. Eu ainda estou começando. A testar certas coisas aos poucos. A incluir certas coisas aos poucos. Então depois que eu passar. Pra essa. Pra esses meus cuidados mais naturais. E ver a adaptação do meu cabelo. Eu posso vir gravar um vídeo aqui. Pra vocês também. Então comenta aqui embaixo. Se vocês vão querer esse tipo de vídeo. Que eu terei um prazer enorme de trazer pra vocês. Então eu quero cuidar do meu cabelo. De forma mais natural. Porque é mais saudável. E também a gente descarta menos embalagem. Pro meu ambiente. Que eu também tenho essa preocupação. Não só da economia. Eu sempre falo aqui com vocês. E esse tônico aqui eu uso. Quando o meu cabelo ele está caindo muito. Ele está fraco. Então eu vou lá e uso. Esse produtinho aqui. Se eu não me engano. É R$9,90. Algo assim. E dura horrores aqui também pra gente. Porque o Fábio também usa. E pra finalizar também. Eu esqueci de falar pra vocês. Que eu uso os produtos da Seda. Esses cremes aqui da Seda. O meu preferidinho é o marrom. Porque ele deixa o cabelo mesmo. Muito mais seguro ali no day after. Por vários dias. Esse daqui não é tanto o meu preferido não. Comprei mais pelo preço mesmo. Mas eu gosto também de ir alternando. Entre os tipos de creme assim. Pro cabelo não me enjoar. Porque meu cabelo tem disso. Ele gosta dos produtos de baratismo. Mas se ficar usando o mesmo tipo de todos. Ele vai enjoar. Então isso aqui foi R$4,00 e pouco. Esse creme aqui é R$9,90. Vamos arredondar pra R$10,00. Então R$4,00 que dura um mês. Com R$10,00 que dura seis meses. E esse shampoo aqui que dura dois meses. E é R$20,00. Então vai dar R$14,00 com mais ou menos R$1,50. R$15,50. Mas esses outros produtinhos aqui que duram uma vida. E que eu compro uma vez na vida, outra na morte. Dá menos de R$19,00 por mês. Pra cuidar do cabelo. Gente, eu acho que eu até coloquei essa conta pra cima. Com certeza eu gasto bem menos que isso. Até porque Fábio também usa os cremes comigo. Então dura bastante tempo. E no outro dia, no Day After, ele já acorda assim. Só um pouco arrupiadinho. É o que eu faço. Tem um vidro desse daqui. Quando o creme acaba e fica um resquício de creme no vidro. Eu jogo água dentro do vidro. O saco do vidro. E uso esse creme com água pra retocar o cabelo no Day After. Então eu pego lá as mechas que estão mais rebeldes. Passo aquele creme com água nessas mechas. E tá aí. O cabelo dura dias e dias assim. Só fazendo esses pequenos retoques. Até a próxima lavagem. Outra dica pra você também gastar menos com o cabelo. É não ficar se estressando muito. Tenta ser uma pessoa mais paciente. Mais zen. Porque o estresse faz o nosso cabelo cair mais. E ficar mais fraco. Tenta aí ter uma alimentação equilibrada. Beber bastante água. Um emocional ok. Que você vai ver como você vai precisar cada vez menos desses produtos pra cabelo. E todos esses produtos de cabelo aqui. Os que eu acharei na internet. Eu vou deixar o link aqui. Porque na Amazon geralmente tem o preço muito bom desses produtos. E muito deles às vezes eu compro lá. Então eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo pra vocês. E o último recado que eu tenho pra dar pra vocês é que testem, testem, testem. Porque o mínimo necessário pra mim não é o mesmo mínimo necessário pra você ter o cuidado minimalista com o seu cabelo. Só com testes e com estudos também a gente vai conseguir achar aquilo que o nosso cabelo realmente gosta. Lembre-se, nem tudo é necessário. E quanto mais você se cuidar interiormente, mais o seu cabelo vai refletir esse seu cuidado. Então o vídeo de hoje foi esse gente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.